Então agora a gente vai utilizar um partner, um padrão de projeto, para resolver um problema que a gente tem. Por exemplo, vamos abrir aqui o nosso suporte. Nosso suporte, controller, API. Já está funcionando, nossa API REST já está bonitinha, tudo certinho. Mas esse response aqui, como a gente fez, passando nesse mera com todas essas informações, ficou bem verboso. Fez aqui nesse controller, beleza, funcionou, está certinho. Mas pense em repetir esse processo em vários controllers. E se um dia, eventualmente, eu tenho que falar, não, agora o meu front-end não quer retornar mais com his first page. Agora é first page. O que a gente teria que fazer? Em todos os controllers, onde implementou de forma verbosa, sim, e refatorar. Não é interessante. O que a gente faz para resolver isso? Para isso a gente pode utilizar um adapter. O que essa adapter vai fazer? Como esse suporte aqui, ele é uma... A gente tem a certeza que ele retorna um paginete de interface, então é um ponto do solid que a gente aplicou muito bem aqui nesse projeto. Então, a gente cria um adapter que recebe algo dessa interface e faz esse response aqui para a gente. Simples assim. Então, independente se a gente estiver trabalhando com uma API de suporte, uma API de response, enfim, não importa. A gente passa isso para o adapter e o adapter, ele dá esse retorno para a gente. Vamos ver que na prática não funciona. Vamos criar aqui o nosso adapter. Vamos criar aqui dentro de app, um adapters. Aqui dentro vamos criar um API adapter. Beleza. Beleza. Então, o namespace é app adapters. E a class é API adapter. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu posso receber no construtor. Se eu receber no construtor, eu vou ser obrigado a criar um objeto. O que deixaria esse cara aqui verboso. Ou seja, imagine fazer um new adapter. Se eu vir também a gente trabalhar com um teste unitário, então isso é importante, por isso que o DTDD é tão importante. Se a gente for trabalhar com um teste unitário, um teste de integração, seria difícil testar isso daqui. E seria um pouco verboso. Então, a gente estaria copilando bastante o nosso código. Nós achamos um conceito mais alto nível. Inclusive, fica que o jabá lá na casa tem curso de DTDD. Beleza. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, um método estático chamado public function. Deixo ele como estático. Então, static. Para não ter que criar o objeto. Que daria na mesma, no final das contas. E o adapter, a gente podia ter um método chamado toJson. Então, o nosso responsa vai ser json. Ou então, o nosso adapter retorna-se um json. Então, eu passo os dados e ele converte-se para json. Podia ter um método estático aqui, chamado, por exemplo, toXML. Eventualmente, infelizmente, hoje em dia, poucas coisas trabalham com esse padrão. Então, toXML. Então, o nosso adapter fazia o response desses dados para XML. Então, essa é a ideia de um adapter. O que eu vou receber aqui? Vou receber aqui, ó. No caso, uma interface, que é o nosso pagination interface. Algo do tipo pagination interface. Chamada aqui de data. São os dados que eu quero converter isso para json. Beleza? E agora, eu vou fazer esse procedimento que a gente fez aqui, ó. Esse procedimento aqui. Só que eu não posso utilizar um support resource. Por quê? Porque support resource é de suporte. Se eu estiver respondendo de outros recursos. Então, eu vou criar aqui um resource específico, chamado, default resource. Vamos criar isso. HP artisan. Make dois pontos resource. Chamar aqui de default. Olha ali, sei lá. A câmera não está atrapalhando. Default resource. Beleza? Agora que eu pego o nosso default resource. Opa. Importa o nosso default resource. E esse procedimento aqui, ó. Esse papel verboso. Ficou para esse cara. No caso, a gente vai suporte. Eu coloco data. E problema resolvido. Legal? Nossos itens aqui. Vamos ver agora. Pode dar algum probleminha agora relacionado ao tipo dos dados. A gente já vai testar isso. Aqui agora, ao invés de fazer tudo isso daqui. Eu simplesmente pego o nosso API adapter. API adapter. E chamo o nosso método estático. Chamado, to.json. Que é o formato que eu quero responder. Se eventualmente um dia eu falar que não. Eu quero responder agora para to.xml. Então, to.xml. Então, essa é a ideia do adapter. Então, ele vai adaptar os dados que eu tenho. No formato que eu quero de response. A gente precisa chamar isso aqui de presenter. Ele confunde bastante com o padrão presenter também. Vamos passar nossos suportes para lá. Veja que o nosso método aqui do controller. Ficou muito mais enxuto. E essa lógica aqui foi reaproveitável. Independente de onde eu for utilizar isso. Vamos ver esse daqui. E vamos testar. Ver se acerta de primeira. É difícil acertar de primeira. Um get. Um get. Mandar aqui. Então, já deu um erro. STD class convert. Array. Beleza. É lá no nosso default. Resource. Aqui está esperando um array. Tá. Como a gente está esperando um array ali. Eu posso convertir isso aqui para collect. Vamos ver se já dá certo. Então, pega esses dados. Converta aqui para collect. Beleza. Vou botar aqui para o nosso. Find. Mando de novo. Agora estou dando um outro erro. Definite de class. To JSON. Beleza. Então, vamos resolver esses dados aqui. Deixa eu voltar aqui. E não vou convertir isso aqui para collect. Então, deixa eu remover. Eu passo os dados para cá de forma mais purista. Beleza. Volto aqui para o nosso resource. O nosso default resource. E vamos trabalhar nele. Aqui, vamos só dar um debug. Só para a gente ver o que a gente tem. Então, pega aqui. Um dis. Collect. Porque esse collect. Ele me retorna. Se você olhar a documentação. Exatamente os dados. Então, collection. Collect. Collection. Collection. Enfim. A gente vai testar agora. Mandei ver aqui. Definida a propriedade collect. Então, collect. Já está indefinida ainda. Na dúvida. Simplesmente faz um debug. De keys. Que aí ele mostra todas as propriedades que a gente tem. Aqui é resource, na verdade. São os recursos. Agora sim. Mando de novo. Olha só. Eu tenho todos os dados que eu preciso aqui. Maravilha. Então, veja. Eu tenho esses dados aqui. Como esses dados aqui são de forma dinâmica. Ou seja, talvez aqui no suporte é uma coisa. Para outros vai ser outras coisas. Não, não consigo. Eu vim aqui e mapear item por item. Eu não consigo fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? Vou botar aqui. De jeito. Só consegui mostrar que eu consegui pegar os dados aqui. Item por item. Ele passa por aqui. Nesse resource. Agora, o que a gente pode fazer? Vamos botar esse resource. Ao invés de retornar um array. Retorna aqui um. Collect. Conversa aqui para collect. Aqui ele é helper collect. E vamos ver o que acontece. A gente vai mudar umas coisinhas a mais. Agora eu posso falar que ela retorna uma collection. Ou simplesmente muda esse retorno. Veja. Tira esse carinha aqui. Esse retorno. Vamos testar aqui agora. Manda de novo. Olha só. Já está dando certo. Já deu certo aqui para a gente. Bonitinho. E é isso que a gente precisa. Então, dentro de data. Retornar um array. Com todos os dados. No caso, a gente está retornando um. Porque a gente definiu o total de um item por página. E todas as informações. De página assuntão aqui. Então, aqui a gente já conseguiu resolver esse problema. O nosso tipo de resource. Nosso API adapter já resolveu aqui para a gente também. Então, a gente já conseguiu adaptar. Esse cara que ele recebe. Para o padrão que a gente precisa de response. Então, a adapter resolveu um array. O grande ponto é. Que a gente conseguiu organizar aqui o nosso controle. Obviamente, se for algo muito personalizado. Pode trabalhar exatamente como a gente trabalhou até então. Não tem problema algum quanto isso. Só vai ficar um pouco mais verboso. No geral, o nosso adapter aqui já resolveu. Os dados para a gente do jeito que a gente precisa. Então, ficou bem melhor. Nesse caso aqui. E tudo que eu precisaria fazer agora. Basta simplesmente utilizar nosso API adapter. E ele vai adaptar para a gente. Convertendo aí os dados no padrão que precisa. Então, é isso aí. E bora para as nossas próximas aulas.